Música 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 Buenas galera, chegando com mais uma aventura E a aventura hoje eu já estou aí dentro de uma parte de um salão, aqui é o tal de Salão Chapadão, antigamente, antigamente não, acho que há uns 12 anos, 10 ou 12 anos atrás a gente vinha nos baile, aqui neste salão. Vou mostrar um pouquinho aqui no campo. Nós vinha nos baile aqui, mas era só de noite, eu nem conhecia o lugar aqui. E hoje que estou de passada por aqui, eu aproveitei para fazer um vídeo, um show de vídeo, aqui é uma figueira, aquelas figueiras do mato. Olha, estava cheio de passarinho aí, comendo os figuinhos. E tem lá, uns figuinhos bem miudinhos. Nós comíamos muito aí, quando era gurizada, comíamos esses figuinhos aqui. Olha, é bem gostoso. Hum, que delícia. Por isso que os pássaros vêm aí comer. Aqui então é o campo de futebol. Da tal Icada Chapadão. Aqui parece que tem uma escadaria, aqui eu acho que é onde o pessoal, o jogador, vem no banheiro. Vamos aproveitar e mandar um abraço, um abraço aí para a amiga. Alô, Cláudia Isidoro, 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 de Fortaleza do Ceará. Um forte abraço aí para ti, a todo o pessoal lá do Ceará. Fortaleza é a capital do Ceará. Uma hora dessa eu vou conhecer Fortaleza. Então um forte abraço para Cláudia Isidoro, de Fortaleza do Ceará. E também para o amigo João Batista Jussara Paraná. Um forte abraço aí. Vamos ver onde é que vai então essa descida aí. Aqui vai mesmo até o banheiro. Bacana o lugar, bem fresquinho aí. E aqui tem mais um. Que deve ser das mulheres. Nossa, cada tábua que tem aí, aqueles planchões. Aqui o pessoal para alguém para assistir o jogo daqui mesmo. Mas o campo aí tá uma planície bem bacana. Caraca, como vê longe daqui, ó. E também tem uma árvore destal de quebra-machado. Não sei por que deram o nome de quebra-machado. Acho que uma vez fazia um cabo dessas árvores aí. E quebrava o cabo. Daí deram o nome de quebra-machado. Onde eu vou dar um jogo lá próximo do salão? Onde está lá? Onde está o nome? Onde está o que da? Onde está o jogo lá próximo? Onde está que está? Onde está o só? Meu amigo Baiano, lá da Bahia, um abraço para ti, seu Baiano, ele que também está sempre ligadaço nos vídeos do canal do morceguinho. Ah, mas essas frutinhas eu gostei, eu comi uma antes, estava bem gostosa, e tem mais uma madura, e os passarinhos vêm aí comer. É isso aqui ó, que nessa aí está madura, os passarinhos vêm beliscar, se alimenta com os figuinhos, e ali está então o tal de salão, de chapadão. Tirar a volta por aqui, aí finalizo por lá. Temperatura escaldante, quase 40 graus, e está difícil de chuva. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. e aqui vamos lá. Ok. Lugar para estacionamento não falta, é bem grande. Grupo Sétimo Sentido, um conjunto musical. Olha que bacana, aqui está uma inscrição. 1981. Tem até os negócios para fazer ginástica, quem quiser. Nossa, mas o nome caiu bem aqui, chapadão, porque olha o chato que tem aí. Então é isso aí, galera. Se gostaram, deixem seus comentários, seu like. E você que está chegando agora no canal. Não esqueça de se inscrever no canal para que assim você tenha acesso a todos os vídeos do canal do morceguinho. E voltarei na próxima aventura. Tchau. Tchau.